o salve galerinha do youtube vamos continuar aqui com o arduino a gente vai estar vendo o nosso semáforo né eu vou ligar ele na plaquinha do arduino as cores amarelo azul e branco ali tá aqui o nosso circuitinho montado bom vou fazer um teste aqui tá aí o semáforo funcionando o vermelho 4 segundos vai pro verde esse fio branco aqui que eu tô ligando é o negativo é vai aqui no da gente violino proteus gmt o amarelo o azul e o branco é o pino 0 1 e 2 vão acender os nossos LEDs ok cada um deles vai num resistorzinho ali como a gente viu no esquema bom agora a gente pode fazer o seguinte vamos estar controlando o timer que tá dentro do delay ali tá como cinco segundos eu só substituo vou colocar quatro segundos a gente coloca aqui a variável vel né velocidade velocidade para os três e ambos vão ficar com a mesma velocidade quatro segundos e vou testar e assim eu coloquei ali como byte byte não vai dar porque o byte ele recebe no máximo 255 né vamos ver como é que fica quando a gente faz desse jeito é bom pessoal se ligar né ó ficou todo doidão aí indo bem rápido como eu disse só vai até 255 então a gente vai substituir vamos colocar o tipo certo pelo tipo inteiro e agora assim vai funcionar a linha carregou voltou a funcionar aí o nosso semáforo agora é quatro segundos para cada LED beleza né o que mais a gente pode fazer aqui bom eu posso utilizar o byte mas aí eu teria que fazer um troquezinho no caso vou deixar 40 e aqui eu multiplico a velocidade por 100 vai dar 4 mil né 4 segundos do mesmo jeito ok beleza agora vamos deixar do jeito que tava né que é o jeito certo pode parecer útil mas o sistema já deve ter sido utilizado tá aqui joia joia funcionando aí do mesmo jeito ok beleza agora vamos deixar do jeito que tava né que é o jeito certo tipo inteiro e vamos criar variáveis constantes aqui para que que serve a constante né ela dá nome para valores no caso aqui eu vou criar uma variável chamada ligado e aí de inglês é alto né mas por português ligado faz mais sentido vou colocar ela como boleano que é bom e eu vou fazer o mesmo com a variável chamada desligado a gente vai saber quando o LED deve estar ligado e quando ele deve estar desligado para o desligado a gente coloca o low só substituir aqui o light ligado o light verde ligado o light amarelo ligado o light vermelho ligado fazer o mesmo e desligado só substituir o low e aí é isso aí agora a gente sabe da sequência né o verde vai ligar vai esperar o verde vai desligar o amarelo vai ligar vai esperar o amarelo desliga o vermelho liga e depois o vermelho desliga ok ficando mais lógico pra gente ficando aí funciona do mesmo jeito a gente não fez nenhuma mudança né só trocamos os nomes é isso aí bom agora eu posso estar controlando também o tempo em que os LEDs estão acesos individualmente vou criar uma variável para cada um deles o time pro verde o brd o time pro amarelo a ml eu posso colocar valores diferentes eu vou colocar 3 aqui 3 segundos o verde vou colocar como 5 e o vermelho o vrm como 5 também ok agora a gente pode substituir o time pro verde vai escrever verde também o lá aqui o time do amarelo e o time do vermelho ok o pessoal aconselha muito colocar comentário em todas as linhas do código Eu não acho correto não, eu acho que só é necessário em alguns casos, né? Por exemplo, a nossa variável aqui, time verde, ela tá explicando tudo, tá dizendo que é o tempo da cor verde, tá ali com 5.000 na frente. A mesma coisa pro amarelo, pro vermelho, pro ligado, pro desligado, e aqui o output já é um costume americano, né? Que quer dizer, a saída, a conexão de saída, a própria variável já tá explicando o que o código faz, o que a linha faz, né? Então vamos testar. Mais uma vez funcionando aí, nós só mudamos os nomes, os valores continuam os mesmos. Bom, por enquanto é só isso, espero que o pessoal tenha gostado, entendido. Fazer em casa aqui é legal, dá pra fazer uma maquete ou qualquer coisa assim parecida com o Arduino, né? Um bom exercício pra gente tá praticando em casa. Espero que o pessoal tenha gostado, até a próxima. Queria agradecer o pessoal que tá se inscrevendo aí no canal, o pessoal que já tava inscrito, tá acompanhando aí. Valeu, galera. Até a próxima aí. Valeu. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri